Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, vamos para o nosso tema hoje? Hoje nós temos um tema aqui bem comprometido. Ele fala o preço do comprometimento. Está lá em 2 Cronicas 31, de 20 a 21, que fala assim, E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Nós temos hoje aí a questão do comprometimento. Nós vemos aqui pelo rei Ezequias que é uma lição de vida para nós. A Bíblia fala que ele fez e concretizou. Foi até o final daquilo que Deus colocou no coração dele. reto de coração, fez com fidelidade dentro dos preceitos de Deus. O rei Ezequias pagou o preço para realizar a obra. Mas qual é o preço do seu comprometimento? Então nós já sabemos que comprometer tem um preço. Existe um preço para isso. Muitas vezes as pessoas não querem pagar esse preço. Mas nós sabemos, nós vamos aqui hoje colocar qual o preço que o rei Ezequias pagou para ter esse comprometimento, essa fidelidade de ser reto de coração, de ter a visão que ele ia conseguir executar, que ia dar certo, essa confiança no Senhor. E o primeiro aqui que nós vamos falar é mudança de estilo de vida. Ezequias não podia viver de maneira que seu pai viveu. Então ele teve uma mudança de estilo de vida. E é isso que nós vamos colocar aqui a primeira questão. Muitas vezes você quer mudar, você quer fazer as coisas, mas quer continuar com o mesmo estilo de vida. Muitas vezes as pessoas convertem, mas não há mudanças. Então não vai haver também, as coisas não vão acontecer na sua vida, porque o seu estilo de vida continua o mesmo. E o Senhor quer que você mude, que haja transformações na sua vida para que você possa seguir em frente e conseguir vencer. E aí vem o preço do comprometimento. Isso, então já vai aí pensando na sua participação conosco. Nossos canais de comunicação estão totalmente livres para você poder interagir conosco. Nosso WhatsApp aqui da emissora é o 984-02-9756. E ele já está aqui disponível na minha mão. Sempre eu gosto de enfatizar que não dá para nós escutarmos, talvez uma mensagem que você queira gravar em áudio. E também não tem como nós interagirmos e respondermos aqui para você as suas perguntas. Dentro do possível, nós vamos respondê-las ao vivo, respondê-las ao vivo, para que dentro do possível seja do tema que nós estejamos abordando. Ou você pode abordar um outro tema, uma pergunta, ou mesmo a participação. Ou o nosso telefone, então, ao vivo, que é o DDD 31, que é aqui em Minas Gerais, que é o 3253-3320, que já está disponível, que a nossa equipe, a nossa editora, ou seja, a diretora, vai atender essa ligação e vai transferir aqui para o estúdio para nós podermos, então, interagir com você. Tá bom? Então, pense aí, interage conosco, participe, dê a sua opinião ou faça a sua pergunta, e dentro do possível, nós queremos responder para você. Tá, Jai? É interessante esse tema, Rogério, principalmente no contexto que a gente trabalha como ministério. Sim. Inclusive, a última aula que eu dei no curso, estava dando aula no curso na Escola de Restauração, e veio uma pergunta muito diretiva, e a resposta, ela tem tudo a ver com o tema que nós estamos propondo para hoje. A pergunta era, se nós temos tido algum resultado positivo, ou muitos resultados positivos, trabalhando determinadas questões dentro da área de cura. Certo. E o que eu disse é, temos, temos tido os resultados animadores e positivos, desde que haja um comprometimento da pessoa que se submete ao tratamento. Então, nós entendemos que, se ela está comprometida com o seu processo, os resultados serão realmente positivos e serão satisfatórios. Mas se ela não está comprometida com o seu processo, é difícil, porque não tem como nós fazermos alguma coisa. se a pessoa, ela não está fazendo aquilo que ela precisa fazer. Ou o que está sendo pedido, solicitado. Ou o que está sendo proposto e solicitado. Para ela fazer. Não é isso? Então, a questão do comprometimento com o seu processo, a questão do comprometimento com a sua cura, com a sua libertação, com o seu novo estilo de vida, com aquilo que ela quer alcançar no Senhor e do Senhor, isso é extremamente importante. E isso realmente tem um preço. O comprometimento, ele tem um preço. Eu costumo dizer que sempre haverá um preço a pagar. Ou você paga o preço do comprometimento para ter o resultado que deseja, ou paga o preço por não ter o comprometimento e ficar com a vida do mesmo jeito que está. Porque estar do jeito que está, também tem um preço. Claro. Não é? Então, a mudança tem um preço? Tem, que é o do comprometimento. Mas se a pessoa não quer se comprometer, ela vai pagar um preço do mesmo jeito, que é o preço de continuar do jeito que está. Então, a gente pode até pensar nisso de uma maneira para exemplificar, de uma forma mais simples. Às vezes, a pessoa precisa fazer uma cirurgia e tirar determinada substância que está dentro do seu organismo. Tem o preço, né? A cirurgia e o próprio custo da cirurgia. Mas se ela não fizer a cirurgia, ela vai ter que tomar medicamentos para amenizar os sintomas durante quanto tempo? Né? Sim. Talvez a vida inteira. Com certeza. Enquanto não resolver aquilo. Então, sempre há um preço a se pagar. Com certeza. E o preço do comprometimento, ele é um preço que realmente a pessoa precisa assumir para viver esse novo estilo de vida. Vou pegar um exemplo aí. Você com essa situação. Mas, ah, eu não vou andar com essa luva de boxeador aí. Eu vou tirar no outro dia. O que vai acontecer? Não vai existir a calcificação. Exatamente. Pode complicar a situação. Talvez não consiga jamais calcificar isso. Não é? Depois tem que quebrar de novo. Para acertar. Para acertar. Exatamente. Na dimensão espiritual e emocional é a mesma coisa. Então, se nós não assumimos esse compromisso de aceitarmos, muitas vezes, a ajuda que as pessoas estão recebendo, e você está recebendo. Ah, não. Esse negócio que eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir toda semana. Alguém para estar orando, ministrando a minha vida. Ah, não. Não dá. É cansativo. Porque esse calor está chovendo. O ano está cheio. Enfim. A diversidade sempre existe. Olha, é só colocar aqui, porque nós colocamos mudança de estilo de vida. Ezequias não podia viver de maneira que seu pai viveu. Citar aqui quem era o pai de Ezequias. Ah, ótimo. Para a pessoa entender. Ótimo, ótimo. Porque o pai dele era o rei Acássio. Sim. E ele fez tudo o que era o contrário. Ele não foi reto. Exatamente. Ele levantou deuses. Ele aderiu aos reis sírios. Então, ele fez um monte de besteira. E o rei Ezequias não seguiu o exemplo do pai. Ao contrário, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu fui influenciado pela minha família. Eles eram assim. E isso é um exemplo aqui para a gente que Ezequias, né? O pai de Ezequias foi um rei que não deu exemplo, não foi reto ao Senhor, mas ele tomou uma atitude diferente. Ele mudou o estilo de vida. O que ele falou? Eu não vou ser um rei igual ao meu pai. Eu vou ser diferente. Então, tem que colocar isso aqui para você saber por que a gente colocou nessa questão da mudança de estilo. Para a pessoa entender, ter um entendimento do que a gente está falando aqui. Eu vou votar no final do ano em você. Só deixa eu... Pelo menos um voto. Será que nem o seu? Nem o meu, né? Não, aí já são dois. Não tem um candidato que não teve um voto. Nem ele mesmo votou nele. Nem ele votou nele. Mas essa coisa do comprometimento, muitas vezes as pessoas perguntam quando a gente fala que ela tem que ir até a clínica, que ela tem que ir e preencher o questionário que é a orientação para o acompanhamento. E as pessoas falam, eu não posso levar para casa? Eu não posso levar para ele ou para ela? E acontece muito disso, tipo, a esposa que quer levar para o marido, a mãe que quer levar para o filho, a irmã que quer levar para o irmão. Não. E a gente é muito taxativo nisso. Não, ele tem que vir aqui e ele tem que preencher. Se ele não tem condição, que você o traga. Mas ele tem que vir. Por quê? Porque começa a se comprometer com o seu processo. Então, esse comprometimento, ele tem que ser desde o princípio. Aí, já é quebrar uma barreira. Sim. Já é quebrar uma barreira. Só de sair e ir, já está falando, eu estou disposto. Estou disposto. É. Então, se ele fica, vou esperar. Então, não adianta ir porque o pai mandou, ir porque a mãe quer, ir porque o pastor falou que tem que ir. Quem tem que estar comprometido com o seu processo é primeiro você. Claro que a ajuda dos outros é extremamente importante. Claro. Mas o processo é seu e você precisa assumir isso, se comprometer com ele e trabalhar em cima disso. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente colocou é realmente essa mudança. Não é? É sim. Mudança de estilo de vida. Não se conformar com o estilo de vida anterior. Sim. Está disposto a mudar o seu estilo de vida. E mudança no estilo de vida é algo que incomoda. É sair da zona de conforto. Não é verdade? Aí, muitas vezes a pessoa não quer sair. Não. Ela quer mudar porque o outro acha que ela tem que mudar. Mas ela quer ficar naquela zona de conforto. E eu vejo assim, desde que a pessoa desloca dali e vai para a clínica preencher o questionário, ela já está tendo a opção de sair da zona de conforto. Sim. Mas já é um passo que ela quer. É um passo. Não é que ela quer. É a mesma coisa que a pessoa vai fazer uma consulta. Ela tem que ir até um médico, ela tem que ir até uma clínica ou até um hospital. A não ser que ela tenha um plano super excelente, que o médico vai até a casa. Mas, normalmente, o interessado ou a pessoa que está interessada na cura e na restauração, porque alguma coisa está doendo. Ou seja, está enfermando alguma área. Então, eu tenho que tomar a iniciativa de buscar. Então, se eu não tenho um plano, eu não tenho alguma coisa melhor, então, eu tenho que ir de madrugada, tentar uma ficha lá, um horário, para poder marcar um agendamento, marcar um exame que, às vezes, demora. Enfim, é... Rogério, mas mesmo tendo um bom plano, o médico não adivinha lá no consultório que a pessoa está doente em casa. Então, de qualquer maneira, ele tem que tomar alguma iniciativa, não é? Então, a questão do comprometimento é algo extremamente importante e relevante. Tem uma frase que eu tenho ouvido e gosto de falar. Você não pode querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa e do mesmo jeito. Então, aí tem tudo a ver com essa mudança de estilo de vida. Com certeza. Se eu vou fazer sempre as coisas do mesmo jeito, o resultado que eu vou ter será o mesmo resultado que eu estava tendo. Então, para eu ter um resultado diferente, eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Com certeza. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Então, se eu quero viver uma vida de santificação, eu não posso continuar cometendo os mesmos deslizes e os mesmos pecadinhos que eu tanto estimo e continuo mantendo. E mudar até a forma, os pensamentos têm que ser mudados. Exatamente. A forma de você pensar, não é? Ela tem que mudar. Tem que mudar. Porque a pessoa tem um estilo de pensamento que ela formata aquilo na mente e ela não sai daquilo ali. Você tem que mudar também os pensamentos da sua mente. Sua forma de pensar, ela tem que mudar. Ela tem que ser mudada. E muitas vezes, você mudando, você vai ver que realmente você vai ter que mudar de estilo de vida. É aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12, né? Transformando pela razão do nosso entendimento, pela maneira de pensar. Isso é mudar o estilo de vida, né? É não se conformar, transformar pela renovação da mente, mudando o nosso estilo de vida, o nosso estilo, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas. Rogério, essa frase que você falou, ela é determinante para todos nós. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas de forma diferente. Agora, estou fazendo a mesma coisa sempre, querendo resultados distintos, sem haver uma mudança, ou uma estratégia, ou uma busca de um aperfeiçoamento, de buscar ferramentas que melhorem, não vai mudar. Não vai mudar. E a pessoa, muitas vezes, um dia a pessoa me parou, você tinha que acabar de dar uma aula. Aí falou comigo, o pastor, o que é? Tudo o pastor Rogério falou, lá sou eu. Quer dizer, até ali não sabia. Não sabia, é. Tudo que ele falou na aula, lá sou eu. Falei, é, então você tem que tratar. Tudo, tudo lá, parece que estava falando comigo lá na aula. Falei, não, dá uma aula para todo mundo, né? É porque você está dentro do quadro e colocado. E eu entendo, eu entendo esses momentos de crise, né? Que é aquele ditado dos chineses, né? Quer dizer, o momento de crise é o momento de oportunidade. Sim. Né? De você pensar, de você refazer, de você buscar alternativas para melhorar, para economizar, para... Enfim, a crise, ela vem para movimentar, tirar a gente desse, né? Da nossa zona de conforto. Da mesmice. Da mesmice, não é? Então, realmente, ela gera na gente essa motivação, né? E quando nós estamos comprometidos com uma visão, quando nós estamos comprometidos com princípios, quando nós estamos comprometidos com valores, aí é tudo diferente, não é? Então, assim, não é uma crise que vai, assim, não vou mais na igreja porque eu estou em crise. Com certeza. Não vou mais frequentar a Lagoinha porque, imagina, olha a crise que a gente está. É o inverso. Eu tenho que buscar muito mais o trabalho. E se eu me distanciar do Senhor, aí pronto. Aí que tem que aprofundar mesmo, afundar nas águas, né? Olha, Rogério, o segundo item aqui é interessante. Acho que tem a ver até com o que o Rogerinho falou aqui, da pessoa sair e ir lá e tomar uma posição. Que é a questão da solidão. Ele avançou em obediência. Inicialmente, ele foi sozinho. Sim. Ele começou sozinho e muitas vezes a gente tem que tomar as atitudes, eu e Deus. Entendeu? Eu e Deus. Porque se você for ouvir opiniões, elas vão tirar o foco. Vai tirar o foco, né? Então, tem momento que eu sei, Deus, não, eu vou lá na clínica, vou preencher meu questionário e vai e sai de fininho e chega lá. Não é? Muitas vezes a pessoa fala, o que você acha que eu devo fazer? O que você acha? O que você acha? É. Ali ele perde. Inclusive, nós temos aqui uma participação, uma pergunta muito interessante e ela é procedente, que é a pergunta aqui da Sara de Brasília. Sim. Ela diz assim, é... Olá, sou Sara de Brasília e estou vivendo uma crise na vida profissional. Sou professora e essa profissão requer um comprometimento muito grande. porém, tem atrapalhado a minha vida emocional, sentimental e ministerial. O tempo todo estou fazendo algo da escola. Comprometimento demais atrapalha? Eu creio assim que o Rogerinho é o cara para responder, né? Não, isso é o cara que você falou aí. O professor e... O cara que você falou veio assim, ó. A foto dele... A foto dele na minha frente. Hoje é eu que estou nesse lugar, né? Hoje eu sei que está nesse lugar. Ninguém melhor do que eu sei para responder. Então, aqui, o comprometimento demais atrapalha? É uma pergunta que eu estou fazendo. É muito interessante que, na realidade, não é o comprometimento demais que atrapalha. É quando você se compromete em uma única área da sua vida e negligencia as outras áreas. Isso sim atrapalha. Então, nós precisamos realmente focar de uma maneira específica algumas coisas em determinados momentos, mais do que as outras. Mas não podemos negligenciar as demais. Então, nós vivemos como um ser e Deus nos fez dessa maneira e nos fez com essas habilidades. Nós somos um ser sistêmico e integral. E se nós negligenciarmos determinadas circunstâncias ou determinadas áreas na nossa vida, e deixando de nos ver de forma integral, aquilo que está sendo negligenciado vai realmente ficar para trás e vai puxar o resto. Então, no caso da sua profissão, eu fui professor por mais de 20 anos, trabalhei em três turnos. Então, assim, sei o quanto isso é muitas vezes desgastante e o quanto o peso da profissão e a responsabilidade com a profissão. E não é só com o magistério. Acho que toda profissão, ela tem uma responsabilidade, ela tem os seus detalhes. O caso do professor, às vezes, ele requer um tempo extra fora da escola, um tempo extra escola. Na preparação de material, na correção de provas, na preparação de trabalhos, no próprio tempo de pesquisa, que muitas vezes o professor tem que ter. Agora, o que você não pode fazer é, primeiro, perder o comprometimento com a sua profissão. Porque aí você vai negligenciar e não vai ser a boa profissional que você é e que os outros esperam que você continue sendo. E não se ligar com o fardo também. Exatamente. A outra coisa é entender que você é uma pessoa que precisa se relacionar com todo o resto. Então, não negligencie sua família, sua saúde, né? Não negligencie as outras coisas, que elas também são importantes. Rogério, só um pouquinho. Nós temos uma participação ao vivo lá de Nova Friburgo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha irmã? Tudo bom. Boa tarde para todos, né? Boa tarde. Veja só, pastor, eu sei que o debate hoje não é sobre divórcio, nada disso. Mas eu acompanho vocês e eu estou assim, tipo, meu marido me traiu e eu mesma vi, não foi ninguém que contou. E tipo, ele me traiu, traiu mesmo, não está nem aí, não está bem lá onde ele está. Ele vem na minha casa que eu tenho um filho de 26 anos. Ele vem na minha casa e vê o que está faltando, coloca e sai, entra, a gente não se fala. Eu só falo necessário, a gente também não se mordem, né? Só falo necessário e eu é que fiquei muito sofrida, com depressão, muito triste e não vejo assim... E tipo assim, eu não penso assim ter outro relacionamento, que eu sou até porque eu sou evangélica, que eu sou da primeira igreja batista e ele não está nem aí, está muito bem e eu me vejo assim, sempre mal. E também não vejo assim, bom, só se for da vontade de Deus, né? Alguma esperança. E também, pastores, eu pedi o divórcio, que eu achei assim uma coisa muito triste, né? E eu gostaria de saber de vocês, assim, qual, tipo, o que fazer, né? Como que eu devo caminhar? E agora eu estou sentindo que eu pedi divórcio e nós temos umas casas e agora vem no meu coração não querer nada. Talvez só o divórcio, nada mais. E ele fala assim, pois é, está apanhando as minhas coisas, aí eu resolvi a não querer. Na hora que vai ser julgado agora, vai ter audiência e eu vou abrir mão de tudo, entendeu? Só que eu gostaria de saber de vocês, assim, qual a maneira que eu devo proceder para que eu fique bem, né? Sim. Boa tarde para vocês, muito obrigada. Só uma perguntinha, há quanto tempo a senhora permaneceu casada? Há 31 anos. E a traição, a própria pessoa falou que é 8 anos que ele está com ela. Que ele sempre me tratou muito bem. Aí, de repente, ele começou a me tratar mal. O que eu fiz? Ele aponta, assim, de quase querer me agredir. Aí eu fui na assessoria pública daqui de Nova Friburgo. Aí eles me indicaram para eu, né, para ele ir lá conversar. Dei parte dele, praticamente. Aí ele parou, nunca mais ele fez. Entendi. Tá ok. Obrigado pela sua ligação, nós vamos responder para você, viu? Tá, muito obrigada. Ficam com Deus, tá bom? Amém. Muito obrigado. E aí, Guerra? Eu acho que ela não tem que abrir mão dos direitos dela, não. Tá? Eu acho que se ela tem 30 e tantos anos que ela está com ele, ela tem direito. 31. 31 anos. Então, acho que ela não deve abrir o que for dela. Ela deve reivindicar, tá? Eu acho que você não deve abrir mão dos seus direitos. Já que você tomou essa posição, né, você já chegou à realidade que não dá mais, ele está com outra pessoa e tudo. Eu acho que os direitos seus você tem que reivindicar, tá? Eu penso assim. Que depois, como é que você vai viver? Você tem um filho. Como é que você vai sobreviver com esse filho? Você tem os direitos. Se tem imóveis, tem que dividir. Isso é lei. Não é? Está dentro da lei. Então, você apenas reivindica aquilo que está dentro da lei. Você não está reivindicando mais do que o que você, né, que é seu de direito. Então, reivindica aquilo que é seu de direito, né? Siga em frente. Nós falamos aqui sobre mudança de estilo de vida, né? Muda, né? Não se deprime, supera isso. Siga em frente, tá? Coloca o Senhor no seu coração. Vai dedicar a obra, né? Vai caminhar, já que você quer levar o resto da vida sozinho, igual você falou aí. Não quer ter mais ninguém e tal. Mas, pelo menos, muda seu estilo de vida. Vai viver para o Senhor, né? Vai viver sua vida. Agora, não abra mão daquilo que é de direito seu. Eu acho que isso aí você não deve fazer. É um conselho que eu te dou. Se você resolver aí, né, a decisão é você que tem que tomar. Eu estou apenas te dando um conselho aqui, dentro da lei. E a questão do seu interior e tudo, trabalha isso para superar. Procura alguém que pode te ajudar na questão de depressão, né? Dessa perda que você está passando, né? Alguém para te ajudar a sair lá na frente. Mas, não abra mão dos seus direitos. Eu acho que, né, Deus está nisso aí, na questão dos seus direitos. Você não está fazendo nada mais do que aquilo que é seu, tá? É, tem a questão também de já ter tido episódios de violência. Sim. Então, aí é uma outra situação. Já tem uma relação, ele já está num outro relacionamento, pelo que você diz, há oito anos, talvez até mais, mas no mínimo oito anos, de acordo com o seu relato. E as informações que você recebeu da própria pessoa. Então, eu não vejo que o desejo do coração dele seja realmente acertar as coisas e restaurar o relacionamento e o casamento. Então, a decisão que você tomou, talvez você tenha sentido um peso e uma culpa por ter pedido o divórcio. Na realidade, se ele já está com esse relacionamento há mais de oito anos, ele já não está mais morando com você, ele já está divorciado de fato. Ele não está de direito. Agora, em relação ao direito, fique com aquilo que é o seu direito, como Guerra disse, né? E busque essa restauração no Senhor, porque toda quebra de aliança, toda perda, ela realmente gera esse sentimento, que não são sentimentos que são superados com muita facilidade. Então, vivencia esse seu momento de perda, vivencia emocionalmente tudo aquilo que você tem para viver, para sair lá na frente e viver o que o Senhor tem para você, né? Hoje, você não pensa no novo relacionamento, amém? Mas, o Senhor sabe, né? É, com certeza, né? Aqui, a participação da irmã daqui de Belo Horizonte, que ela não se identifica, mas ela diz, eu preenchi ontem o questionário na Clínica da Alma e achei muito bom. Estou com uma grande expectativa para que Deus transforme a minha vida, amém? Continue com a sua expectativa, né? Assim, sempre alta, porque no Senhor nós somos sempre surpreendidos, né? Não coloque a expectativa nas pessoas, em nós, né? Mas que a tua expectativa esteja sempre no Senhor, né? Claro que, muitas vezes, Deus vai usar as pessoas, mas se a tua expectativa está no Senhor, então, não existe, muitas vezes, essa, ou seja, de você, talvez, se frustrar diante de alguma coisa que possa acontecer, né? Porque nós estamos lidando sempre com pessoas, e isso, muitas vezes, acontece. Quando nós estabelecemos a nossa confiança e a nossa dependência das pessoas, né? Muitas vezes, nós vamos nos frustrar. Mas, quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, que pode usar as pessoas, então, com certeza, isso pode ser mudado e transformado. Nós temos aqui uma participação, é o DDD, é o Fabiano, de Partido dos Alferes, no Rio, né? Ele diz assim, pastores, perdão, pastores hoje está faltando transformação no meio de Cristo. Estamos acomodados como igreja? É uma pergunta que ele está falando, não é fazer? Olha, eu vejo não só uma questão de acomodação no meio da igreja, eu vejo algo que vai além disso, sabe, Rogério? Não é só uma questão de acomodação, eu vejo uma questão também de uma motivação nas coisas que realmente precisam ter valor e que estão ficando de lado. Talvez, talvez, um foco diferenciado naquilo que realmente é importante. Sim, com certeza. Nós, no contexto de igreja e vivendo no contexto de mundo que estamos vivendo, muitas vezes nós acabamos dando importância maior àquilo que é menos importante. Nós até tratamos disso há alguns programas atrás, né? Quando temos a necessidade de identificar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente vai agregar valor. E eu penso que esse é um momento e que é uma crise, que não é uma crise, infelizmente, somente da igreja. É uma crise da nossa própria cultura, da nossa sociedade. Nós estamos vivendo momentos de mudanças e essas mudanças, elas são muito rápidas. Nós estamos vivendo transições e essas transições, elas estão sendo muito constantes. E isso, muitas vezes, faz com que a gente acabe indo na direção do movimento. Sem avaliar exatamente aquilo que é realmente importante para nós. E a igreja, infelizmente, ela tem ido no movimento e perdendo a parte da motivação de buscar aquilo que é mais importante, que é a comunhão com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, a unção com o Espírito Santo de Deus, o crescimento espiritual, buscar os valores que são os valores eternos. Então, a gente acaba, e isso tem a ver até com o comprometimento mesmo. Com certeza, está dentro disso aqui, né? Porque, muitas vezes, nós nos comprometemos com coisas que não são as coisas mais importantes. E aí, negligenciamos outras. E aí, eu creio que a crise, nesse sentido, é mais por aí do que... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.